40 quilos de maconha na tarde desta quinta-feira. Policiais da Rotam, através do serviço de inteligência, chegaram até a residência dessa mulher que fica no Jardim São José, em Sarandim. Na casa, foram encontrados aproximadamente 40 quilos de maconha. Além da droga, também foi apreendida uma balança de precisão. No momento da prisão, haviam três crianças na residência. A mulher de 39 anos já tem passagem pela polícia pelo mesmo motivo. Por isso, agora os policiais querem saber de onde ela estava receptando toda essa droga. Afinal, 40 quilos de maconha, ou ela estava armazenando para alguém, ou ela iria distribuir essa droga. E como essa droga chegou às mãos dela, agora vai ser um trabalho de investigação dos investigadores da Polícia Civil. Mas o trabalho da Rotam e do serviço de inteligência da Polícia Militar, mais uma vez, sendo destaque na região, nesse trabalho de formiguinha, de enxugar gelo no combate ao tráfico de drogas. Vamos seguindo com o Cidade Alerta? Vem comigo aqui rapidinho. Traz aqui, Marcão. Eu estou com outro número aqui, que eu quero tentar ligar num outro número. Porque eu estou só esperando o doutor Alisson confirmar para a gente mostrar a foto dele, pessoal. Eu já estou com a foto separada. Obrigado, Marcão. Obrigado.